O que é o resultado? O que é o resultado? O resultado? O resultado? Vámonos, o resultado! No resultado! E aí, uma hora que nós vamos nos poderá-pedir... Então, a gente vai lá, Aí ela vai nos poderá-pedir, e eu vou fazer uma hora de fazer isso. Então... E aí já se descobriu, que isso não é um bagulho, ou não. Oh, que vai superar o da Soraya. Oh, que vai superar. Oh, que vai superar o da Soraya. 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 Oh, que vai superar. Oh, que vai superar o da Soraya. Oh, que vai superar. Oh, que vai superar o da Soraya. Oh, que vai superar o da Soraya. Oh, que vai superar. Oh, que vai superar o da Soraya. 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 Nem tecai lesz. Medvede, Kérek! Mas mei, queixa oitmei, dvei O que é que é que é um gulgúr, é um gulgúr. Se a solutíta, o que vem aqui, então por que não se escrape? Não vamos lá. Não lhe podemos que se escrape, porque o damage vai vai. Mas a zébrei. Fenedje meg! Hol van akkor medvíg, amikor kellenek? Vizem majd valhol medve! Medve! Mutasd magad! Lejtőszködj! Kérem más át a kellen, medve! Aha, gyere már előtt! Elik percet egy fburgat az aminливоú vagy! Ajfügg, a buzgat és vermassen! Jelen, megné? Az elfoszói mostra aktáltat. Azt akár amíg mi a béb�i pr amenné. E aí? É um Kuga! E aí? Kô? O que é a bobcat? 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 E a bobcat? Oh, medve! Bújj már elő! Ha telá van velük, akkor miért nem jönnek elő? E aí Mámozgatok kibasod medvéket Pedido mócust Itt van valami Ez szalvasok Nem szalvasokhoz kígyő Medvét Agymágy medvét Azt kimértele Mert talaj semmit De nyúlat Where Greece Agymágy medvét Voltam, hogy adjál medvét Akkor adjál Semhogy kurva medve Megint a hülye nyúl Megint a hülye nyúl Adnak medvéket Kurva jövett Sehogy kurva medve Megint a hülye nyúl Megint a hülye nyúl Megint a hülye nyúl 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 Megint a hülye nyúl Megint a hülye nyúl Nem adnak medvét Rohá tényleg be Não tem o zanque, não adoram medvê. Isso é a palavra, aqui já tem um medve. O que é isso? Estou bom! Estou bom! Oh, vaga, meu bear greas! E... ...e... 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 ...de... ...biztosan kellene benne... ...hogy... ...lehet, hogy még egy kelleni fog... ...mik hozzá a szappanra... ... 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 Tão mais de 20. Só esse aqui... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 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 E me gê-t-se me cair Ok, eu ligo E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Eu não quero mais ver. O que é isso? Eu não estou esperando. Eu não estou esperando. Perfeito. Vamos. Jézus, olha assim, töl! Um bom! Ano, um bom! Olha lá, deixa eu ver. Beleza. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. A meia. A meia. A meia. A meia. Bercloss. Bocat clothes. Bocat clothes. Bocat. Feng. Ang. Bocat. Bocat. I have a magmon wolf belt. We have a thief. Bocat belt. Cougar belt. They're joking. Heart and meat. I have meat. Go belt. Belt belt. Fox belt. We don't have tail. ... Na vantagem... A frente me... Isso é... A luz do céu... A luz do céu... ... ... ... ... ... ... ... o lado. Vamos. Nagyon jó. Na, megcsináltam végre. Né? Oké. É che significa? Vim dinamia e que se colocou, que deixou a falar. Esse não é igaz, então não tem nada. de miért nem se não se não vai se não se não se não se não se não se não Példá-la, e isto befez. Crafting 4 artillerie. Obrigado. Miquel artillery has... Miquel artillery has... Again, then flood. Frimt, Frimt Kini, mas o que você vê? Frimt Kini. E aí E aí Ah, eu me guess Asi que asi que o O meu amigo O 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 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 16 16 16 18 18 18 19 20 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 21 22 22 24 25 25 25 E aí E aí E aí E aí E aí Fique. Fique. E isso. Olha. Isso é bom. Isso é bom. Vamos lá. 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 Eu vou me ver o quê? E aí E aí Fáque E aí E aí E aí E aí E aí É a louça! Tchau, tchau. 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 This is cool boy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cla Quinn Deliger Jáっちão ... O csomó. Isso é o scenario. Isso é um grande, mas um grande. Não sei o que eu quero fazer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, eu morro que você tem, e me diga, eu acho que... É que você tem, né, velho? Eu não sei, eu não sei o que mais é a teca. Na ja, mas késség. A többit. Jó, é eleve. Teste a nefesdeket fechakkozni, és késség voldtuk. Szevasztok és...